A CRIPUF A CRIPUF é uma tinta com expansão a calor que apresenta acabamento em relevo emborrachado e pode ser aplicada em tecidos de algodão ou em peças de madeira. Em uma peça previamente pintada com tinta para tecido, transfira um desenho de sua preferência para a superfície. Com a cor marrom da CRIPUF, emite os veios do tronco da árvore. Utilize cores variadas da CRIPUF e vá preenchendo as folhas, formando um degradê em toda a volta da árvore. Aguarde secagem de 24 horas. Para fazer a expansão, podemos utilizar ferro de passar roupas, secador de cabelos, bem potente, ou soprador serigráfico. Note que a tinta começa a expandir. Outro exemplo é a aplicação na madeira. Aguardamos novamente a secagem de 24 horas e fazemos a expansão. Lembrando que, na madeira, a expansão só poderá ser feita com secador de cabelos ou soprador serigráfico. Se preferir, pode utilizar o ferro de passar roupas pelo lado avesso da peça. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso do tronco da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso do tronco da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Acesse o ferro de passar roupas pelo lado avesso da árvore. Legenda Adriana Zanotto